E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje, né, nossa aula falando de estrutura e classificação das células. Então, você que é nosso aluno, você que estuda numa escola conveniada e tem o nosso material, interessante que você acompanhe pelo seu material, certo? Nós estamos então na semana 1, lá do seu livro, volume 2, né? Então, do livro 2, semana 1, aula 1. Então, nós teremos aí 6 aulas falando de organização do corpo humano. Lógico que cada aula dessa vai ter lá um tema. Então, a primeira aula a gente vai falar da estrutura e da classificação das células. A gente começa falando um pouquinho do microscópio, trazendo ali uma base teórica que não é importante, assim, no sentido de você ter que decorar, mas é importante no sentido de você precisar entender. Ter essa base teórica, certo? Não que isso vai cair em prova, não que isso vai ser exigido de vocês, mas é legal, né, gente, saber quando que foi inventado o primeiro microscópio, como que aconteceu a evolução do desenvolvimento do microscópio. Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui, né? Então, tipo uma linha do tempo, certo? A gente tem aqui lá no século 17, nós temos aqui dois, né, dois personagens mais interessantes, o Hans e Zacharias Jansen, esses dois camaradas em 1580, nessa década ali, né, 1580, 1590, eles inventaram o primeiro microscópio, certo? Primeiro microscópio, você vai falar assim, caraca, 1580, o cara já inventou o microscópio, os caras são fera. Só um detalhe, se você tem uma lupa na sua casa, provavelmente essa lupa que você tem na sua casa, ela é mais potente do que esse microscópio aqui, tá? Então, não fica muito animado aí, não, mas olha só, gente, foi interessante, por quê? Porque eles inventaram, né, ali um arranjo de lente e aí conseguiram aumentar algumas vezes, então, vai ser mil vezes, você aumentou quantas mil vezes? Nem uma mil, né, aumentou um pouquinho. Então, o primeiro microscópio surge 1590, mais ou menos, né, 1580, 1590, nessa década aí, ok? Inventa o microscópio composto. Aí, a gente tem, o quê? 1632, mais ou menos, nessa época, o Antonie van Leeuwenhock, esse cientista, ele é o primeiro a observar o quê? Os micro-organismos. Até alguns autores, gente, às vezes a gente escuta assim, ah, o Antonie van Leeuwenhock foi o camarada que inventou o microscópio. Na verdade, quem inventou foi o Zakaria Janssen, né, o Hans e o Zakaria Janssen. O Leeuwenhock, ele aprimorou o microscópio, então, ele consegue, né, fazer um microscópio um pouco mais elaborado, né? Então, importante aí para o desenvolvimento da microscopia. 1665, Robert Hooke, ele estuda lá, né, a cortiça a partir de células vegetais. Então, ele consegue visualizar células e ele chama ali, né, de cela por quê? Porque cela está associado a compartimento. Então, como ele viu o microscópio, ele vê lá, né, pequenos compartimentos, pequenas celas, aí ele dá o nome de célula. Então, esse camarada aqui, galera, esse camarada eu gostaria que você anotasse aí, tá? Então, pega seu caderno lá e anota. O Robert Hooke é o cara que observou pela primeira vez, né, o quê? Pela primeira vez a célula. Então, é quem descobre a célula. Isso é importante. Aí, nós temos o quê? Nós temos, né, nessa linha do tempo, 1831, Robert Brawl, vai ser um cientista, que ele vai ser o descobridor aí do núcleo, né? Ele descobre o quê? Que células eucarióticas lá têm núcleo. Então, é um camarada que vai se especializar nesse estudo, estudo do núcleo. Na sequência, o que que vem? Na sequência, nós temos, né, a teoria celular. Matias Schleiden, né, Schwan e Schleiden são dois cientistas. Theodor, né, Theodor Schwan e Matias Schleiden são dois cientistas, galera, que elaboram a teoria celular. Anota lá por gentileza. Professor, o que que diz a teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula. A teoria celular, gente, né, então, elaborada aí por Theodor Schwan e Matias Schleiden, dois cientistas elaboram a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por célula. E a célula é a unidade fundamental de um ser vivo, ok? E toda célula surge a partir de outra célula pré-existente. Então, teoria celular completa seria isso. Todos os seres vivos surgem, né, todos os seres vivos são formados por célula, ok? A célula é a unidade fundamental de um ser vivo. E uma célula surge a partir de outra célula pré-existente. São três pilares aí da teoria celular. Na sequência, galera, o que que nós temos? Nós temos o Rudolf Virchow. Rudolf Virchow foi o camarada que vai dizer, né, as células surgem a partir de outras células. Ele colabora para a teoria celular, né, ali em relação ao Theodor Schwan e Matias Schleiden, né. Então, vem na sequência o Gregor Mendel com a base da genética. Então, com a questão da herança genética. Tem aqui o Gregor Mendel. E aí tem o que? Tem o Dmitry Ivanovski. Dmitry Ivanovski é o cientista que vai descobrir o vírus. Então, veja, a descoberta do vírus, gente. Não é uma descoberta, assim, muito distante. É uma descoberta, a gente pode dizer, recente. Na verdade, existem muitas espécies de vírus que a gente nem conhece. A gente está vivendo um momento aí de pandemia, né, questão do coronavírus. E aí você vai dizer, nossa, professor, mas a gente já não sabia que existia esse vírus? Tinha lá, né, o SARS. Agora tem o SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Só que a gente conhece muito pouco em relação ao vírus. Deve ter muitas espécies de vírus aí que a gente não conhece. E que em algum momento a humanidade pode ser surpreendida por novas pandemias. Isso pode acontecer, certo? Aí nós temos o quê? Lá no século XX, James Watson e Crick, eles montam a maquete do DNA. Então, relacionada à descoberta ali, né, descobrem e descrevem o DNA. Dois cientistas interessantes aí, James Watson e Francis Crick. Dois cientistas ali descobrem e descrevem o DNA. Legal? Aqui você vê uma imagem de um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele só foi inventado, né, em 1931. O Ernest Ruska, um cientista aí. E olha o tamanho, gente. O tamanho desse microscópio ali ocupava uma sala imensa, né? E esse microscópio, ele é ligado a computadores. Então, ele pode ser ali o quê? Que ele possa pegar um aumento muito grande. A gente consegue visualizar até algumas moléculas utilizando o microscópio eletrônico. Mas é lógico, né, galera? Quando a gente fala assim, às vezes o aluno que nunca teve acesso ao microscópio, ele fica só na imaginação. Ai, mas quantas vezes dá para aumentar? Já vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Essa é uma escala, gente, né? Tamanhos relativos em uma escala logarítmica. E se você imaginar que você está aqui, né? Na faixa aqui de um metro, um metro e meio, um pouco mais de um metro e meio. Aí você tem aqui, ó, ovo de avestruz, ovo de galinha, 100 milímetros. Aí ovo de rã, pera lá, aqui temos um momento interessante, 100 micro. Pega o seu lápis, pega o seu lápis, só encosta ele no caderno. Vai fazer um pontinho. Tá vendo esse pontinho? Você consegue enxergar esse pontinho? Esse pontinho aí é o tamanho do gameta feminino. Então, veja, algumas células são visíveis a olho nu? Algumas células são visíveis a olho nu, como é o caso do óvulo feminino, gameta feminino. Beleza? É lógico, você não vai conseguir ver detalhes, mas você está vendo esse pontinho que você fez aí, certo? Esse pontinho que você fez aí é mais ou menos do tamanho do óvulo de um gameta feminino, certo? E aí chegamos em 100 micro, então. Abaixo agora, gente, de 100 micro, a gente não consegue mais ver sem o auxílio de um microscópio. Então, ó, 100 micro aqui, né, para baixo, a gente só consegue enxergar com o auxílio de microscópio, no mínimo óptico, né? O microscópio óptico, então, células vegetais, células animais, bactérias, né? Algumas organelas, como as mitocôndrias. E aí, galera, na casa aqui dos nano, né, que a gente está na casa dos micro, o microscópio óptico, ele ainda é possível a gente visualizar. Agora, quando chega aqui na faixa do nano, aí não, nano, gente, eu só consigo visualizar, então, vírus, vírus só é visível ao microscópio eletrônico. Vírus, moléculas só são visíveis ao microscópio eletrônico. Então, veja que a gente tem uma limitação, né, em relação à microscopia óptica, e o microscópio eletrônico, ele é bem mais potente. E tem um microscópio que é muito potente, chamado microscópio de tunelamento, aí ele pode aumentar muito mais vezes, né, algumas milhares de vezes, e aí a gente pode visualizar até algumas moléculas menores ainda, certo? Então, olha aqui, ó, vamos dar uma olhada nessas imagens. Eu tenho aqui imagens, né, bactérias, eu tenho aqui um exame de sangue, eu tenho aqui imagem de um tecido, né, de um epitélio, eu tenho aqui imagem, né, de um protista, e aqui a gente está usando o quê? Um microscópio óptico. Microscópio óptico também pode ser chamado de microscópio de luz, certo? Ai, professor, mas não tem muita graça, né? Tem graça se a gente visualizar isso daqui pelo microscópio eletrônico. Pelo microscópio eletrônico, né, é possível você visualizar o quê? Vírus? Olha só aqui a imagem do coronavírus, né? Então, aqui está a imagem do coronavírus. Na casa dos nanometros, eu consigo visualizar vírus. Eu consigo visualizar, ok, aquele tecido que eu não tinha muitos detalhes, agora eu já tenho detalhes mais evidentes, certo? E aí tem o quê? Tem na casa dos angstroms também, né, que 10 a menos 10. 10 a menos 10, a gente consegue visualizar, por exemplo, a membrana plasmática da célula. Membrana plasmática e algumas moléculas, né, elas estão na casa ali dos angstroms, que é 10 a menos 10. Vou trazer agora para vocês aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho uma placa de cultura bacteriana, um aumento no microscópio de luz, microscópio óptico, de mil vezes. Professor, o que são esses risquinhos vermelhos? São bactérias. Agora, olha que interessante. Vou pegar essa mesma imagem e vou visualizar ela no microscópio eletrônico. Olha só. Caraca, professor, aqueles pontinhos vermelhos são essas bactérias aí? Sim. Só que aqui estava em mil vezes, agora está em 100 mil vezes. Aumentou para caramba, né? Então, cada pontinho vermelho daquilo lá é uma bactéria. Professor, e as bactérias são vermelhinhas assim? Não. Na verdade, é porque a gente usa corante, tá, gente? Usa um corante e elas ficam coloridas desse jeito. Beleza? Então, tá aí. Mais um exemplo, professor, eu gostei. Então, tá aqui. Temos um exame de sangue. Cada bolinha dessa daqui agora é uma hemácia, é um glóbulo vermelho do seu corpo, por exemplo. Ah, professor, mas não tem graça, né? Estou vendo assim, queria ver com mais detalhes. Então, agora o microscópio eletrônico permite ver o quê? Hemácias com mais detalhes. Professor, o que são essas hemácias que estão rompidas? Aqui, na verdade, é um exame de sangue, gente, de uma pessoa que tem uma doença chamada malária. E a malária, o protozoário que causa a malária, ele acaba se instalando dentro das hemácias e acaba ocasionando esse rompimento ali dessas células, certo? Tá aí. Aqui você tem na tela um ácaro, você que tem rinite alérgica, né? Às vezes você fala, ah, o que causa rinite alérgica? Geralmente ácaros que vivem aí na nossa cama, que se alimentam das peles, da nossa pele, né? Que descama. Então, aqui está a imagem de um ácaro. Então, olha só que interessante, visto ao microscópio eletrônico. Certo? Você vê muitos detalhes interessantes. É como se estivesse tirando uma foto deles, né? Então, vamos lá. Organização celular básica. Quando a gente fala de uma organização celular básica, e agora sim eu preciso que você preste muita atenção, porque se a gente estiver pensando em uma prova, se a gente estiver pensando em um exame que você vai prestar, esse tipo de conteúdo vai ser cobrado. Então, você tem níveis de organização. Os vírus são acelulares, vírus não têm célula, certo? Aí você tem os organismos que têm célula. Os organismos celulares, seja bactérias, seja o quê? Animais, plantas, protistas, etc. Então, apenas os vírus são acelulares, ou seja, não são formados por célula. Aí aqui a gente tem o quê? Bactérias. As bactérias, né? Antigamente, galera, chamadas ali de algas azuis, né? Temos aqui bactérias e cianobactérias. O cianobactério é o nome mais moderno. Antigamente, chamavam de algas azuis, um nome antigo, né? Professor, por que você colocou sem o nome antigo? Porque, às vezes, eventualmente ainda aparece nos exercícios, então, para você não cair em pegadinha, quem são os procariontes? Bactérias e cianobactérias, né? Ou posso falar bactérias e algas azuis, pensando numa nomenclatura mais antiga. E organismos eucariontes são os protistas, são os fungos, são os animais e são as plantas. O que é um organismo eucarionte? Eucarionte é um organismo que tem núcleo, né? Então, se eu comparar aqui uma célula procarionte. Uma célula procarionte não tem núcleo, tem nucleoide. O que é um nucleoide? É onde fica o DNA. Mas veja, esse DNA não fica em um compartimento. Diferente daqui, ó. Aqui você tem o DNA que fica dentro do núcleo. Então, temos aqui um envelope nuclear que nós formamos de carioteca, certo? Então, uma célula eucarionte tem núcleo. Uma célula procarionte não tem núcleo. Uma diferença bem básica e bem importante. Uma célula procarionte não possui organela membranosa. Ô professor, o que é uma organela membranosa? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, o complexo gogiense, a mitocôndria é uma organela membranosa, o lisossomo é uma organela membranosa. Então, veja, são várias organelas que eu acabei de citar aqui que você não encontra uma célula procariótica, certo? E aqui você vai ter o quê? Todas essas organelas membranosas que eu acabei de citar, certo? Todas, né? Pensando em uma célula animal, é lógico que não vai ter o cloroplasto. Pensando em uma célula vegetal, tem cloroplasto. E agora a gente vai ver o quê? As bactérias, gente, elas têm uma diferença também em relação às células eucariontes, né? Animal principalmente, porque a célula animal não tem parede solar. A célula procarionte tem parede celular de peptídeo glicano. Vamos traduzir essa palavra. Peptídeo está associado à proteína. Glicano vem de açúcar, né? De glicose, que lembra açúcar. Então, uma parede celular que é formada por açúcares mais proteínas, certo? Então, está aí. Bactérias, cianobactérias. Agora eu coloquei o nome moderno para vocês aqui, ó. Bactérias e cianobactérias que fazem parte do reino Monera. E aqui nós temos os protistas, os fungos, os animais e as plantas têm células eucarióticas. Legal? Então, olha só. Posso ainda pegar uma célula eucariótica vegetal e comparar com uma célula eucariótica animal. Então, uma planta tem célula eucariótica vegetal. Os animais, no nosso caso, né? Nós temos aí células eucarióticas animais. Qual a diferença básica? Anota lá por gentileza. Uma célula vegetal tem parede celular. Parede celular de celulose, né? Lá nas bactérias, você viu que tinha parede celular de peptídeo glicano. Aqui nos vegetais tem parede celular de celulose. Aí tem cloroplasto. Para que serve cloroplasto, professor? Serve para fotossíntese, né? Questão da fotossíntese. Tem o vaculo. Para que serve vaculo, professor? Cara, vaculo serve para armazenar água, armazenar pigmentos e até algumas substâncias nutritivas também, tá? Mas principalmente água. Então essas são as três diferenças básicas em relação a uma célula vegetal. O que uma célula vegetal tem que uma célula animal não tem? A célula vegetal tem cloroplasto, tem vaculo e tem parede celular. Certo? Terminamos a parte teórica. Para fechar, eu tenho aí dois exercícios aí para fazer com vocês. Então, o exercício proposto diz assim. Relacione os exemplos de seres vivos da primeira coluna com o grau de complexidade de sua estrutura celular na segunda coluna. Então eu tenho aqui, ó. Ou é acelular, ou é procarionte, ou é eucarionte. Bactéria é o quê? Ah, professor, bactéria é procarionte. Então colocamos aqui a letra B. Vírus. Ah, professor, vírus não tem estrutura celular. Então o vírus é acelular. Colocamos aqui a letra A. Fermento biológico. Fermento biológico é fungo. Ah, fermento biológico é fungo. Isso. Então fungo é eucarionte. Coloca a letra C. Mamíferos e aves são eucariontes. Então coloca a letra C também. Qual alternativa estará de acordo? Nós temos aqui 1 é B, 2 é A. Então vai ser a alternativa E, ó. 3 é C, 4 é C, 5 é C. Fechamos o primeiro exercício. Tá bom? Mais um. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica, microscópio de luz. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após um descuido, as amostras foram misturadas. Então veja, eu tenho aqui uma amostra de uma planta, flor de margarida, em relação a uma amostra de um tecido aqui, em relação a pele de rato, né? Então temos a pele de um animal. Que estruturas celulares permitiram a separação das amostras serem reconhecidas? Lembra? Célula vegetal tem cloroplasto, célula vegetal tem vaculo e célula vegetal tem parede celular. Então, ribossomo e mitocôndria? Não. Centríolos e lisossomos? Organelas muito numerosas nas plantas? Não. A maioria das plantas não tem nem centríolo, nem lisossomo. Envoltório nuclear e nucleolo? Não. As duas células têm. Tanto animal quanto vegetal tem. Envoltório nuclear e nucleolo. Lisossomo e peroxissomo? Lisossomo e peroxissomo são organelas que aparecem nas células animais, mas não aparecem nas células vegetais. Então, falso. Então, só pode ser letra E. Parede celular, cloroplastos, estruturas características de células vegetais. Letra E. Alternativa aí, correta desse exercício. Legal, gente? Então, fechamos nossa primeira videoaula em relação a esse capítulo, tá? Falando de estrutura da célula. Um grande abraço, gente. Tenta fazer exercício. Deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Sua dúvida e até a próxima. Tchau.